Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Icaro, seja bem-vindo para esse vídeo, vídeo esse de box triple S mais e acessórios, né? Passou 15 dias, tá faltando agora alguns minutinhos, como vocês podem ver aqui, agora faltam 7 minutos para liberar essa box, esse item, e com esse item a gente vem cá no Pullmon e a gente pode optar por dois itens, o primeiro é suporte Digimon, nele pode vir os Digimons que são triple S ou triple S mais, sendo triple S mais Zid, Oxis, Awar, X7, Lucemon, Crossup, Mervamon. E de triple S temos o Belfemon, Impimon, X, Oxis e Galante, Sakuya e Sante, Gargomon, X. Eu ia pegar o acessório, né? Em relação ao acessório, ela vem, pode vir, né? Otevice, Zero Unit, Randon, Hazard 7 ou Miracle em nível 10, Randonico. Eu ia pegar esse aqui, mas como tá no meu sistema de fusão, eu vou optar por esse aqui e vamos ver nossa sorte, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri